Primeira coisa que você tem que entender é que o mercado oscila E justamente por essa oscilação, eu não recomendo você ser nichado Você vender só roupa, você vender só produto de cozinha Eu recomendo você vender tudo E aí você já passa uma impressão pro marketplace que fala Opa, esse aí não é só mais um não, o homem é brabo, hein? O cara tem, porra, sei lá, dois mil SKUs, cara? E não é qualquer pessoa, porque se coloque no lugar do marketplace Tem dois produtos e duas pecinhas no estoque Não pensa, lógico não Tanto que empresa grande não vende o CPF Você pode até iniciar com o CPF E aí eu falo pra você, se você ainda não iniciou o marketplace e tem pouca grana Futuramente só vai dificultar pra você Porque nem com o CPF você vai entrar Depois eles vão pegar MEI e não vão querer vender pra MEI E assim, eles vão subindo a régua Mercado Livre, antigamente qualquer um pegava um anúncio e ficava vendendo no Mercado Livre ali Hoje a pessoa até consegue vender, mas vai levar um, dois, três meses, acabou Ela vai ser obrigada a ter um CNPJ Então hoje se você não decidiu a sua vida, se você entra pro mundo online ou não Cara, o problema é teu Porque a sua hora vai chegar Tenha certeza disso